Outra vez Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Abogacido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal contudo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você aqui Amor, eu sou seu descendente Coração imperente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor Toda saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso Preciso de você aqui Amor, eu sou seu descendente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor Toda saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você aqui Amor, eu sou seu descendente Coração carente Quer me enlouquecer Quero me enlouquecer Preciso 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 de você aqui Sem seu amor Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Obrigado.